A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que institui o programa Energia, Saúde e Inclusão Social. O objetivo é aplicar os repasses financeiros dos dividendos que o Estado recebe da Selesc nas áreas de saúde e esporte. Analisamos aí o mérito da matéria conforme dispõe o regimento interno da SACAS. O PL busca fomentar através do programa Energia, Saúde e Inclusão Social destinado à assistência financeira para hospitais municipais e filatrópicos do Estado de Santa Catarina. O colegiado também aprovou o projeto que institui o Dia Estadual contra a Psicofobia. O projeto em tela é de grande interesse público, pois trata da gestão de serviços relacionados à saúde na qual visa implementar no dia 12 de abril como Dia Estadual contra a Psicofobia.